Galera, é pessoal, seja bem-vindo ao canal do Felipe Toys Eu tô cansado de ser na linha, eu quero ser no gol A gente vai fazer um vídeo do Felipe Toys goleiro, galera Você nem vai cansar de Felipe, porque hoje o duelo é eu, Flamengo, Gerson Eu não vou apresentar meu adversário não, esqueci de apresentar Firmino que fez o gol aí da vitória aí do Liverpool, cara Ô Gerson, ele tem jogador bom Ó, mas pra quem que você vai torcer? De Maia Maria ou Castor? Claro que é um vencedor Ó, eu também acho Eu acho que é o de Maia Maria, cara E aí, Grisman, pra quem que você vai torcer? Castor, né? Flamengo, é um vencedor Quem vai ganhar? Esse lindo aqui, ó Flamengo E aí, T7, quem? Castor? De Maia Maria ou Caramba, esse cara é lixo O negócio é o seguinte Vou apostar minha chuteira da ombro que eu ganhei O louco, cara Dá o ombro, velho Ombro, Deus abençoe Obrigado muito Um, dois, é nois Não, mostra a sominha pro pessoal aí, ó Caramba, hein Vou apostar Cuidu Maia Maria? Só uma Não, tem que ser as duas Ó, vou mostrar o timer pro 6-2 aqui, ó Os dois vai lá no celular aqui, ó, galera Esse vídeo aqui não vai ter nem corte Que vai ser 10 minutos Isso Ó, 1 minuto e 7 Acaba 1 e 9 Não, deu 10 minutos Beleza Acabou o jogo, ó Pera papel tesoura Pera papel tesoura Ó, então Então vai Ó, peraí, peraí Só delimitar, ó Delimitar onde sai a bola, galera, ó Aqui, ó, futebol muito raiz, ó Ó, a bola vai sair lá, ó Olha aqui Ó, lá Lá a bola sai Olha aqui Ó, na hora que eu falar Já Ó, meu Deus do céu Um Dois Três e Tá valendo, hein Bateu é gol 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 do Castor Galera, esse vídeo aqui não vai ter Mas tá valendo, hein, Demais Maria Vai, Demais Maria Vai, Demais Maria Demais Maria O Rafinha foi esperto Saiu na frente da bola Acabou fazendo 1x0 Agora, Demais Maria Liverpool vs Flamengo Bateu Gol 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 Demais Maria Não, hein Não, não Agora Castor Vem com ela Cortou pra direita Bateu, é gol É gol Dois a um Para o Flamengo Camisa Gerson Mas vem Demais Maria Com era Vem Demais Maria Com era Isso, é com era mesmo Demais Maria Agora tentou a bola espirra no Castor Você sai, ô, juiz Não, sai no chinelo Sai no chinelo Agora, Castor Limpou Vai fazer Direita Partiu, bateu é gol 3x1 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 Com dois minutos e meio de jogo Vai ter muito gol Demais Maria Demais Maria Concentrado Concentrado Lembra que eu te ensinei Fecha a casinha Ou Ou Busca o empate Fecha a casinha Busca o empate Fecha a casinha Pode Já tá valendo, hein Já tá valendo, galera Muita concentração nessa partida Demais Maria Vem com ela Opa, tentou Falta aí Você botou a mão no ombro do cara Eu vi Você botou a mão no ombro do cara Botou a mão no ombro do cara Você deu Olha aqui, eu vi Demais Demais Maria bateu Para fora Bola é do Rafinha Joga aí, Griezmann Não é É dele É do Demais Maria? Ele relou Ah, relou no Castor Não vi, tá vendo? Já tava dando a bola para você O que é certo, é certo O que é errado, é errado Eu só dei a falta porque a sei Ó, calma Respeita a história do Demais Maria Respeita Opa, que drible Meu Deus Nossa Que isso, hein, cara Cortou É, agora Agora eu gostei do Demais Maria Agora eu gostei Castor, vem com ela Cortou o Demais Maria Segura o jogo Demais Maria Tá 2x1, calma Tá 3x1, calma Calma Demais Maria Não precisa ter pressa Não precisa ter pressa Saiu Saiu Que é certo Ó Ó, fair play, hein, Rafinha Fair play Fair play Rafinha, fair play Você pisou no cara Você pisou no cara Fair play Fair play Pera aí Ó, tem invasor no campo aqui Licença aí, ó Licença aí, o dono do canal Licença Licença que hoje aqui É Flamengo e Liverpool Tá valendo Tá valendo Tá valendo Agora Castor Demais Maria na marcação 3x1 Jogo bateu Gol 4x1 pro Flamengo Isso aí, galera É porque o Demais Maria Tá cansado Ontem ele fez 3 partidas E por isso, cara Ele tá cansado Jogador bom não cansa Ó, lógico que cansa, cara 4x1 o jogo Mas eu confio no Demais Maria Eu confio na virada Demais Maria Cortou bonito Bateu, é gol Gol 4x2 4x2 Dá tempo, Demais Maria Demais Maria É a mesma estratégia Ô, cara Fica na sua Respeita a história de Demais Maria Você chegou ontem no YouTube, cara Demais Maria já é ídolo Faz tempo Vai Demais Maria Partiu, Demais Maria Bateu o escanteio do Castor O que é certo, é certo O nosso Gerson O que é errado, é errado O que é certo, é certo O que é errado, é errado Agora 4x2, né, Castor 4x2 O jogo tá aberto Castor Será que ele vai fazer? Ó, tentou Castor Opa Não, foi corpo Tá certo Foi corpo Vai fazer o quinto Gol O que é certo, é certo O que é errado, é errado Ô, invasor no campo 5x2 o jogo 5x2 pro Flamengo Demais Maria Vem com ela Demais Maria Agora Demais Maria Bateu Quase Demais Maria Quase Demais Maria Sem pressa Sem pressa Você tá cansado Tá muito afobado Segura o jogo O cara vai fazer o jogo dele O cara é experiente O cara é experiente Agora Castor Cortou Demais Maria Se ele consegue se equilibrar ali Ele com certeza iria fazer o seu terceiro gol Equilibrando mais a partida Tá 5x2 pro Rafinha 5x2 pro nosso Castor FC Cortou pra direita Vai fazer É gol 6x2 o jogo Cadê a bola? Joga aqui, Felipe Cadê a bola? Joga Aí, aí Não pega a trava aí O Demais Maria fica meio Desatordoado 6x2 pra Castor FC Agora Mas Demais Maria Não liga Perdeu a bola Vai fazer o sétimo Rafinha 7x2 Para a Castor Demais Maria Já se cansa um pouco Mas eu ainda acredito No futebol de Demais Maria Ainda acredito No futebol de Demais Maria Demais Maria Com ela Meu Deus do céu Agora Demais Maria Demais Maria Opa É galera Saiu Saiu O que é certo É certo O que é errado É errado Demais Maria O que é certo É errado Lá vem Castor Vem com ela Castor Bateu É gol Gol 8x2 pro Castor Demais Maria A bola não saiu Demais Maria Vem com ela Bola do Demais Maria Bola do Demais Maria 8x2 pro Castor Demais Maria Sabe o que faz Demais Maria Opa Opa Vai fazer o 9x2 Porque ele tomou na boa 9x2 é o número Da camisa do Demais Maria Levanta Levanta Ó Calma aí Calma aí Ó Vamos usar de fair play Vamos usar de fair play Demais Maria Calma Demais Maria Segura o jogo agora Segura o jogo O cara é experiente Não cai na provocação não Demais Maria Faz o seu jogo Faz o seu jogo Faz o seu jogo Demais Maria Tenta bater de longe Demais Maria A bola azul aqui Demais Maria Demais Maria 9x2 Para o Flamengo 9x2 aí ó Liverpool É Nossa cara Quase hein Quase Agora Castor Vem com ela Castor Agora Vai cortar pra direita Bateu aí gol 10x2 10x2 Para o Flamengo 3x2 3x2 Para o Henrique 3x2 Arrastaeta Vou fazer igual o Brasil fez com a Alemanha Segura o pé aí Segura o pé aí Igual o Brasil e a Alemanha Não Segura o pé é nada Ó Agora É galera O produtor tentou dar uma força pro Demais Maria Porque tá 10 cara Tá 10 10x2 o jogo 10x2 o jogo Mas vem com ela Demais Maria Muita habilidade Galera Galera Um dia hoje Triste para o futebol mundial Porque Demais Maria O nosso grande craque Está perdendo aqui Mas isso aí acontece O Brasil levou 7 da Alemanha O Grêmio levou 5 do Flamengo Nem todo Olha o gol do Demais Maria Ó Quase hein Quase escantei Não saiu Galera Então Grandes times Ó O Palmeiras levou 6 do Mirassol E é o maior campeão brasileiro 11 É o maior campeão brasileiro Entendeu Então galera Isso aí faz parte do futebol Faz parte do futebol Isso daí Demais Maria Já se cansa Está 11x2 o jogo 11x2 Então faz parte O time levar a goleada Faz parte O Brasil levou 7 do Alemanha Mas não deixa de ser penta Entendeu Demais Maria Está levando essa goleada Mas não é por isso Que ele deixou de ser um craque do YouTube Não é por isso Que ele deixou Todo mundo Fred nunca foi campeão E o Fred é um ótimo jogador do YouTube Cara E vai fazer o 12º O nosso caçouro FC Vai fazer o 12º Faltando agora Exatamente 55 segundos Para acabar o jogo Vem Demais Maria E foi gol de novo 13 galera 13x2 o jogo Uma diferença muito elástica O Demais Maria Ele cansou a perna Acho que o nervosismo Atrapalhou um pouco E isso acabou Gerando Esse impasse Opa Demais Maria caiu Castor tenta fazer O gol do Demais Maria Para fora Para fora E falta 25 segundos Para acabar o jogo Está 13x2 Para o caçouro FC Mas é assim mesmo A vida é assim Hoje o Flamengo Está se sagrando Campeão Mundial Pelo menos aqui No nosso desafio E o Demais Maria Agora tem a chance De fazer o seu terceiro gol 13x3 13x3 o jogo Falta 10 segundos Para acabar o jogo Vem Castor Será que vai fazer O seu último gol Vai fazer o seu último gol Cansou o Demais Maria É gol E acabou a partida 14x3 Olha o seu órgão Escorrendo na minha testa Isso aí E aí 14x3 Você ficou com a sua chuteira Qual as suas palavras Em relação a essa vitória Que você teve Ele pediu Ele pediu esse desafio Provocou né É isso aí E aí Demais Maria Fui quebrado o jogo inteiro Você está vendo Vocês viram Estava indo no corpo Ó galera Encerra-se por aqui então Flamengo vs. Lipe 10 minutos corridos Sem corte aqui A gente fez o que é certo É certo O que é errado É errado Mas Demais Maria Não é por isso cara Não é por isso Que você deixa de ser Um grande craque de futebol O Brasil já levou goleada A Argentina já levou goleada A Argentina perdeu De 5x0 para a Colômbia Dentro de casa Entendeu Eu já levei goleada Uma vez veio o Hermes Morcega aqui O cara fez 10x0 em mim Então isso faz parte da vida Não é só levantar a cabeça Você tem um grande futebol Aprender com seus erros Assiste e reassiste este vídeo Coloque em prática E é isso pessoal Fechou